Música Nós vamos continuar a segunda parte da Meguilá Tester, vamos ver se a gente termina hoje, a gente termina na próxima aula. A gente falou que a história de Purim não é tão simples assim. Tem aqui uma briga, vamos chamar assim, dois lados, que tem a Misrael que quer construir o Beit HaMikdash e desse lado estão os persas, que é Haman e Akashverosh, que eles querem exterminar o povo. A gente explicou que a cultura persa é uma cultura de ostentar, de mostrar festas e festas e shows e concurso de beleza e vinho, enquanto que a Torá, ela fala justo o contrário, o importante é o interno da pessoa, é a parte interna e não tanto o externo. Investir na alma e não tanto investir no corpo. A Akashverosh, por sua vez, deu uma festa, pelas contas dele, como a gente explicou, já haviam passado 70 anos que foi destruído o Beit HaMikdash, o primeiro, e tinha uma profecia que, depois de 70 anos, ia ser reconstruído o segundo Beit HaMikdash. E pelas contas dele, ele errou, já tinham passado 70 anos, não foi construído o Beit HaMikdash, ele resolveu dar uma festa. E os Eudim foram para essa festa porque eles também já estavam cabisbaixos, também estavam achando que acabou, que não vai mais ter o segundo Beit HaMikdash. E o negócio é a gente se acostumar à nova situação e fazer parte dessa festa e se assimilar com as ideias persas. E foram para a festa e aí o rei ficou bêbado, mandou matar a esposa dele e até que foi escolhido uma nova esposa que era a Esther. A Esther tinha 75 anos, como eu falei para vocês, ela não era bonita, a Agamara fala, mas ela tinha Ren, ela tinha uma graça, ela tinha uma simpatia. Quem olhava para ela, ficava impressionada com ela. Então a gente vê que a beleza dela, ela é interna, ela emanava uma beleza. É justo o contrário dos persas, que eles diziam que o importante é o externo. A Esther não era bonita externamente, ela era bonita internamente, só que essa beleza dela, ela emanava. E aí o Ren que ela tinha, a simpatia que ela tinha, que as pessoas gostavam dela. E justamente ela foi escolhida como a rainha. A gente explicou que ela fez de tudo para não ser escolhida como a rainha. Fez de tudo. Ela tinha 75 anos e ela ficou na passiva e ela não quis usar nenhum cosmético, nenhum perfume, absolutamente nada. Ficou parada igual uma múmia e justamente a Khashverosh escolheu ela como a rainha. Aqui tem alguma coisa. Mordecaia e Eudi estavam sempre passeando lá no pátio para saber o que vai acontecer. E ele ouviu dois empregados, que eram de Tarso, combinando entre si que eles iam envenenar o rei. Mordecaia entende essa língua, eles pensavam que não estavam entendendo. E ele foi lá e falou para a Esther Amalcá que queriam matar o rei. E ela avisou o Khashverosh. E a Khashverosh anotou no livro e acabou esquecendo que Mordecaia salvou a vida dele. Logo depois a Meguila me conta que a Khashverosh colocou Raman num pedestal, subiu ele de nível, ele virou o chefe de todos os ministros. O Khashverosh me explica por que a Khashverosh fez isso. Por que ele colocou Raman num posto muito alto. Dizem em Khashverosh o seguinte, ele lembra que Mordecaia salvou a vida dele. E o que Mordecaia vai pedir para que ele construa o segundo Beit HaMikdash? Que ele dê a permissão dos judeus construírem o segundo Beit HaMikdash? Ele não quer. Ele falou, vou colocar Raman para ser no sobrepeso. Quando ele vai pedir alguma coisa, o vice-rei lá quase, o ministro mais importante é o antissemita. Assim Mordecaia não vai ter coragem de me pedir uma coisa dessas. Esse era o plano dele. E assim ele colocou Raman como o líder máximo. E a gente explicou que Raman agora só falta uma coisa, ele quer ser Deus. E ele mandou que todo mundo se ajoelhasse para ele. E Mordecaia era o único que não se ajoelhava. Eu vou ler para vocês o que está escrito nesse livro aqui. Que é a tradução de Migrat e Ser, chamado Beit HaShem. Um livro excelente. Que Mordecaia e Eudi, ele não queria se curvar para Raman. E a gente perguntou, era só ele atravessar a rua? Era só ele escapar, viu Raman lá, atravessar a rua? Ele provocava Raman. Ele ia até a frente dele e não se ajoelhava. Nós falamos o seguinte. Raman era um símbolo, um ícone, uma lição ambulante de desprezo. Destinada a adormecer e acabar com qualquer autoestima judaica que permitisse levantar a cabeça de um mundo. Raman, ele quer acabar com a nossa autoestima. O que que Mordecaia fez? Enquanto existisse um único Mordecaia vivo, porém, ele seria capaz de despertar todo o povo. Se Mordecaia também se curvasse para Raman, o povo ia desistir. Mordecaia falou, não posso. Não posso deixar a Misrael desistir da ideia de voltar para Israel e construir o segundo Beit HaMegnash. Não posso deixar isso acontecer. Então, não vou me curvar para Raman, para mostrar para todo mundo que a gente ainda tem esperança. Raman pensou, enquanto tiver um Mordecaia, um Yehudi que não se curva para mim, eles podem ainda se levantar de novo. Podem se levantar das cinzas. Eu preciso acabar com o Mordecaia. Depois ele pensou, vou acabar com o povo inteiro. Raman, olha que meio paradoxal. Ele falou, será que eu consigo exterminar um povo judeu? Quantos povos já tentaram e não conseguiram? Eu quero ver se Deus vai aceitar. E ele resolveu fazer um sorteio. Tem várias opiniões como é que foi feito esse sorteio. Mas uma delas é que ele escreveu de 1 a 354. 354 que é o calendário lunar dias. E 12 meses aqui. Então ele vai tirar um papel aqui. Vamos supor que ele tirou o número 20. E aqui saiu o mês de Reshvan. Se nós começarmos o ano por Nissan, o dia 20 nunca vai cair em Reshvan. Vai cair dentro do mês de Nissan, 20. Se ele tirasse, por exemplo, 65, tem que coincidir com o segundo, quer dizer, depois do segundo mês. 30 mais 30, o quinto dia é aqui. Vocês entenderam como é que ele fez? Um pacote, ele colocou 354 números no outro dos meses. Quando ele tirou o dia, ele tirou o mês de Adar, ele falou, bateu. Porque o dia que ele tirou coincide com o 7 de Adar. Que é hoje à noite. Agora a gente está entrando no dia 7 de Adar. Desculpa. Vou me corrigir. Hoje é dia 7 de Adar. Quando ele tirou o bilhete, saiu 13 de Adar. E ele pensou, Adar é o mês que morreu Moshe Rabenu. Como eu falei para vocês, Moshe Rabenu morreu 7 de Adar, que é hoje à noite. E no bilhete saiu 13 de Adar. Ele falou, Adar é o mês que morreu Moshe. É um mês excelente para poder exterminar esse povo. Só que ele esqueceu de uma coisa, Rabotai o quê? Que Moshe também nasceu dia 7 de Adar. Moshe Rabenu nasceu e morreu 120 anos depois do mesmo dia. Hoje à noite, 7 de Adar. Então ele tirou 13 de Adar, mas pensou, pronto, é o mês que morreu. Moshe Rabenu morreu nesse mês. É, mas ele também nasceu nesse mês. E aí ele falou, chegou a hora de eu poder exterminar esse povo. Agora ele precisa pedir permissão para o Akashverosh. O diálogo que ele teve foi, Akashverosh, existe um povo, Eshnó Amehad, qualquer povo. Espalhado. Mefurado, Mefuzar, Benahamim, está totalmente espalhado. Ele não faz nada de bom. É um povo negativo, não vale a pena mantê-los. Akashverosh, ele falou para a Ramana, escuta, Ramana, eu até aceito exterminar esse povo, mas todos os meus antecessores que tentaram exterminar esse povo não se deram bem. Quem tentou exterminar a Mishra, ele acabou caindo. Olha o paro, não sobrou nada dele. Mordecai falou, Akashverosh, eles estão dormindo. Eles estão dormindo, eles não estão mais tão ativos em Toral, Mitzvot. Agora é uma boa hora para poder, Deus não vai protegê-los. Akashverosh falou, ok. Quem vai financiar essa operação? Ramana tirou 10 mil kikarot de prata do tesouro dele e falou, aqui está o dinheiro, é muito dinheiro que ele deu. Eu vou financiar. O que está lembrando isso, Rabotai? Vocês sabem que os nazistas em Makhshemov e Zichram são descendentes de Amalek, a mesma família que a Ramana. Tem um gráfico, uma vez eu vi um gráfico, que o Hitler em Makhshemov e Zichram começou a perder a guerra entre 1941 e 1942. E nessa época, ele começou a construir mais e mais campos de extermínio. Quer dizer, com o dinheiro que ele tinha, em vez de ele investir na guerra, ou dar comida para os alemães, ele pegava esse dinheiro e ele construía mais campos de extermínio. Que ódio que esse homem tem? É totalmente contra a lógica isso. É pegar um dinheiro, em vez de dar comida, ou comprar mais armas, vai tentar vencer a guerra. Falam, o dinheiro que ele tinha, ele investiu para construir campos de extermínio. Quer dizer, ele queria matar os Yodin. Para isso, ele invadiu os outros países. Ele invadiu a França para matar o Yodin. Haman, ele tem 10 mil quicaros de prata, são milhões de dólares hoje em dia. E o que ele faz com esse dinheiro? Ele quer dar para poder exterminar a Mishraela. A Khashogov fala, pode ficar com dinheiro. Deixa que eu mesmo financio. Aí eles escreveram cartas, e eles disseram nas cartas que tem um povo que acabou com Paró, só falar um monte de mentiras, e agora decidimos unanimamente terminar com esse problema. Estejam prontos, portanto, para exterminar e matar todos no dia 13 de Adar. E ele mandou uma outra carta, só para os governadores de cada um dos 127 países, dizendo que eles iam estar preparados para o dia 13 de Adar, de poder matar Harira, todo o Amisrael. Então, o Midrash que fala que quando um judeu vinha comprar carne ou verdura na feira, o persa segurava ele pelo pescoço e dizia, logo eu vou te matar. Estou esperando chegar o dia 13 de Adar, que vai ser o dia que eu vou poder matar vocês. Mordecai soube, diz a Megilau, Mordecai e Adá. Mordecai soube. O que ele soube? Mordecai soube qual foi o pecado que eles fizeram, que por causa disso teve esse decreto. O pecado foi ter participado na festa faz 12 anos atrás. Hamar já tinha planejado isso, não era todo mundo que já sabia, porque acabaram de soltar as cartas. E Mordecai começou a vestir um saco, quer dizer, representa um luto. E ele começou a chegar até o palácio do rei para falar, Esther, você está no bem bom, mas você é judia. A rainha começou a tremer. Falou, faz 5 anos eu moro com esse Arashverosh, eu não aguento mais esse homem. E agora, Mordecai explica para Esther o que estava acontecendo. E ela falou, você precisa entrar com o rei Arashverosh e dizer que você é judia para que ele possa tirar esse decreto. A última coisa que a Esther queria era estar com esse gordo do Arashverosh. Até então, todo dia que ele procurava por ela, ela ficava na passiva. 5 anos ela não se mexia. Agora, Mordecai quer que ela tome a iniciativa, que ela vá dormir com esse homem, que ela procure ele. Agora, ela precisava procurar o rei e ela falou assim, vamos esperar mais um tempo, eu não fui chamada para o rei. Deixa acontecer. Mordecai falou, é agora o momento. Mordecai quer que a Esther ela se jogue, ela se, se eu chamar Messirut Nefesh, ela se entregue para que Deus possa atender. Esther, ela fala, ok, jejuem por mim três dias e três noites. Jejuem por mim três dias. Está escrito na miguila, sumo alai, altoklu, vealtistu. Jejuem, não comam e não bebam. Se eu vou jejuar, eu não vou comer e não vou beber. Por que está redundante? Jejuem, não comam e não bebam. Haqamim falam que era leila seder, era Pessah. Ela queria que os judeus não comessem matzah e não tomassem vinho. Por isso que está escrito tzumu alai, jejuem, altoklu, vealtistu. O que quer dizer altoklu, vealtistu? Não comam matzah e não tomem vinho. Mordecai falou, Esther, como a gente vai jejuar em pleno Haga Pessah? Tem que comer matzah, tomar vinho. Ela falou, escuta Mordecai, se Deus não salvar a gente e nunca mais a gente vai comer matzah e nem tomar vinho. Ela queria, de uma certa maneira, entre mil aspas, provocar a Shem para que a Shem salvasse a Mishrei. Então ela pediu para que ele jejuasse em três dias. Mordecai agora tem que sair e falar para todo mundo não comer e não beber. Em Pessah, não comer matzah, não comer, não tomar vinho, porque Esther vai entrar e vai pedir pelo povo. É um perigo de vida, porque aquele rei era meio mexugar, meio louco. E ele pode falar, o que você está fazendo aqui? Se eu não te chamei, ela vai arriscar a sua vida. Mordecai, ele viu, juntou 22 mil jovens e começou a estudar a Torá publicamente, que era proibido estudar a Torá, a Amante é proibido estudar a Torá. Ele começou a estudar a Torá para poder rezar para que Esther entre no palácio e não aconteça nada. Agora chegou o dia da Esther entrar. Ela está jejuando. Está branca. Uma mulher de 80 anos. Eu vou ler para vocês um trecho muito bonito, já está traduzido aqui em português. Está escrito o seguinte, a partir desse momento, passou a sentir a mão de Hashem orientando cada um dos seus passos. Ela sentiu o auxílio da presença divina. Ela se vestiu com a sua joia, se dirigiu aos aposentos do rei sem ter sido chamada, acreditando que Deus vai ajudar ela. Mas, preparada para enfrentar a Hasberosh, ela sentiu a Hashem que está guiando ela. E ela passou por sete antissalas até chegar no aposento do rei. Vou ler para vocês. Sob o olhar atônito dos guardas reais, ela cruzou a primeira, a segunda, a terceira, no meio do quarto quarto da antissala, tinham estátuas de idolatria. E ela sentiu que Hashem abandonou ela. E ela falou, Eli, Eli, lama zaftani. Meu Deus, por que você me abandonou? Agora ela estava realmente sozinha, sem entender o que estava acontecendo e sem saber o que fazer. A Hasberosh lhe dirigia os olhos injetados de raiva, furioso por ela ter desrespeitado suas ordens e pensado que seria uma pena, mas teria que matá-la. Os guardas tiraram a espada, estavam avançando em direção dela para cortar a cabeça dela. Ela ficou desesperada e desmaiou. Hachamim fala que nesse momento ela estava com o máximo de Ruach HaKodesh, que Hashem estava acompanhando ela ao máximo sozinha. Quando ela entrou, ela estava disposta a ir. O medo que ela sentiu, ela desmaiou, Hashem falou, agora eu vou estar com você. Quando ela desmaiou, Hashem agora começou a atender ela mais. Aconteceu uma Hashem virou e ele falou para ela, ele sentiu ela muito querida, muito graciosa naquele momento e ele falou para os guardas, ninguém toca nela. E ele estendeu o cetro dele, falou, Esther, o que você quer? Ela tocou no reino, você pode me pedir até metade do meu reinado e eu vou te dar. O que a Esther falou? Ela falou, eu quero que você e Raman venham na minha casa para poder jantar hoje à noite, vou dar um banquete. essa é a ideia que ela teve. Até esse ponto, não esqueçam que já passaram nove anos desde que começou a Meguilar. Doze anos que a Hashem já era rei. Doze anos que o Beit HaMikdash não estava sendo construído, não tinha acontecido nada, agora chegou uma hora de agir. Mas ela não sabe o que fazer, então o que ela fez? Eu vou postergar hoje à noite, Deus vai me iluminar, venham na minha casa. ok. Chegou a noite, a Raspera fala, Esther, o que você quer? Ela não sentiu o que a Hashem falou para ela o que fazer. Abutai, aprenda uma lição. Se a gente não consegue resolver o que fazer, se chegou a hora ou não, dá um tempo. Ela falou, amanhã eu vou dizer para você, vem amanhã. Ela não sentiu, ela não teve inspiração divina, o que eu tenho que falar? Está aqui o Melech a Rasperosh, está aqui o Hamar, eu vou rezar hoje à noite. Quem sabe a Hashem vai me atender e eu vou saber como resolver esse problema. Agora eu não tenho nenhuma ideia, deixa para amanhã. Ok. Hamar saiu feliz da vida. Eu fui o único ministro que fui convidado para poder, para essa festa da Esther. Quando ele sai do palácio, quem ele vê? Mordecai. Mordecai vai lá e não se curva para ele.